Nega Dig Jaya Samba, Marcela Viana. Eu vim de lá, eu vim de ler, eu vim de nega. Na sexta-feira você disse, vou pintar pra geral. Fiquei balango de embalango bem. Na carrocinha Angu do Gomes já virou genial. Sete balanços pra firmar. Vem, vem, vem dançar. Deu baile, eu vou, vou cair na gandaia. Eu vou com a nega Dig Jaya. É live, eu vou, tempear nessa saia. Vamo no vumbora, deu rejunte e formou. Diz, deu baile, eu vou, vou cair na gandaia. Eu vou com a nega Dig Jaya. É live, eu vou, tempear nessa saia. Vamo no vumbora, deu rejunte e formou. Diz, vamo no vumbora. É, vamo no vumbora, deu rejunte e formou. Diz, padapaia, tchacumperarupada. Podabondeira, diz, papaya. Diz, cadapara, tchacumperarupada. Nega Dig Jaya.